Novo movimento palestincas, vamos bailar A vinha do povo grande quantos anos você tem? Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O GW que te chama o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em baixo Olha menina, tudo é se exibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai se bunda, bunda aberta e ela quebra o próprio cito Contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai, 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 Vai E aí